Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma ótima notícia pra todo mundo aí que estava aguardando, né? Uma atualização, cara. Sim, o título de atualização, né? O update tão esperado com várias correções está chegando. E como a gente já havia comentado no canal, né? Acertamos! Acertamos! Chega amanhã, dia 15 de dezembro de 2020, a atualização 1.1.0. Essa atualização, galera, se vocês derem uma olhada aqui, meu, é parruda não só no tamanho, né? Vocês estão vendo aí, ó. Grande pra caramba, cerca de 5 GB no Xbox One, 6 GB no Xbox Series X. No PlayStation 5 é quase 3, no PlayStation 4 é 2,5, né? 2,5 em cada um. E no PC também é quase 6, tá? Ela é parruda porque tem uma porrada de melhorias e correções no jogo, caras. Muita coisa mesmo. Eu não vou nem ler isso aqui. Eu vou deixar... não vou ler em vídeo, né? Mas eu vou ler depois em off. Eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam acessar. E já dá uma olhada se o problema que vocês estavam tendo, né? Foi citado aqui e tal. Algo que eu posso já afirmar pra vocês, que pelo menos tá escrito aqui, é que problemas com saves corrompidos já estarão corrigidos. Foi falado também alguma coisa sobre... Obrigado, moto. Valeu. Pode ir embora. Isso. É sobre fechamento do jogo também. Parece que vai ser corrigido. Vou ler mais com calma, mas leiam também, tá? Galera, mas assim, o motivo mesmo de eu estar fazendo esse vídeo é o seguinte, mano. Dentre todas essas correções, tem uma aqui, mano, que eu tinha que comentar com vocês e alertá-los pra que vocês corram fazer antes. Olha isso aqui, ó. Resolvido um problema que permitia aos jogadores obter a recompensa do mendigo várias vezes. Caras, eles corrigiram isso. Consequentemente, aquele glitch, né? De dinheiro, ou melhor, de runas. E consequentemente, todas essas runas repetidas viravam dinheiro. Acabou, velho. Morreu a mamata. Então você tem até a atualização pra corrigir... Pra corrigir não, pra fazer isso. Aparentemente, galera, a atualização chega amanhã, após as 9 horas da manhã, cara. Então, ó, vai farmar, porque, cara, você não vai ter outra chance. Pra quem não tá ligado o que eu tô falando, eu já fiz dois vídeos sobre isso, mas eu vou mostrar uma terceira vez pra que você possa ligar aí a sua plataforma e correr fazer, mano. Ó, vamos lá no game em si, né? Deixa eu sair daqui. Pera aí. Beleza, peguei o controle aqui. Então vamos lá. O que acontece? Vocês tão vendo esse pedinte? Cara, esse pedinte, olha só. Ele dropa uma runa. Depois disso, eu subo com a Suni, cancelo... E ele dropa de novo. E assim... Infinitamente, caras. Isso era um baita... É, né? Um baita glitch pra você conseguir runas. Essas runas você aplica em armas, tá? Essas daqui são específicas pra armas. E, caras, você pode ficar aqui por horas conseguindo muitas, 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 muitas. Se você não tava ligado disso até agora, mano, ó... Vou te mostrar a localização mais uma vez. Vai estar na região de Lunden, ok? Então, em Lunden, você vem aqui, ó... Já desce e corre pro lado. Fica no Templo de Mitra. Chegando aqui, você vai dar de cara com três pedintes. Funciona com os três, tá? Para em um só e fica aí, ó... Só pra vocês verem como é que é rápido, ó... Tá vendo? Eu fico fazendo isso infinitamente, até cansar. Depois que você pegou, né, vários, ficou aí um dia inteiro farmando... O seu inventário, cara, ele vai ficar nesse nível aqui, ó... Olha isso. É muita runa, tá ligado? Mano, não vai ter arma suficiente no jogo pra você equipar com tudo isso, certo? Beleza. Aí você vai logo aqui embaixo... Tem um comerciante... E você vende todas elas pra ele. Isso, vamos lá. Ver loja. Aí eu vou aqui em vender. E, mano, já era. Tá vendo? Ó o meu dinheiro aumentando ali do lado, ó. Esse é um baita glitch que tem no jogo, pessoal. Só que, como vocês viram, vai ser corrigido amanhã na atualização 1.1.0. Já vai embora. Já vou embora. Até mais tarde, colega. Ó, tá vendo? Ó, meu... Então, assim, não tem erro. É muito fácil de fazer. Se você ainda não fez, corre. Se você tava fazendo, continua. Porque hoje é o último dia, beleza? Galera, vídeo rápido, sem edição, mostrando pra vocês rapidinho aqui o que tá pra chegar amanhã. E não se esqueçam, né, de qualquer coisa comentar aqui com a gente pra que possamos discutir, debater junto, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.